É fundamental que nós possamos trabalhar juntos para fortalecer a agricultura familiar, a produção rural, fortalecer quem produz e também fazer a preservação. Por isso aqui atendendo a agricultura familiar, povos extrativistas, junto com o deputado Ayrton Faleiro, deputado Dirceu Tenkater, parceria parlamentar com o governo do estado, eu e a vice-governadora Hanna entregando nesse momento dez veículos para nove municípios para ajudar na produção sustentável do estado do Pará.